Então nós vamos continuar aqui, de onde já havíamos parado, e vamos ver essa pergunta agora. Já vimos o que acontece na hora da morte com as almas humanas, do crente e do incrédulo, viu? Porque nós vamos ver que as almas, mais pra frente no texto, nós vamos ver que as almas dos crentes não foram transferidas para o céu, na ressurreição de Cristo, como muitas pessoas ensinam. Muitos até que eu respeito, irmãos sérios, que eu respeito, porém discordo, porque não tem embasamento, ao meu ver, na palavra de Deus, esse ensino. Então, a diferença é que dentro do Sheol, as almas aprovadas estão no paraíso, e as almas ímpias, que viveram de maneira ímpia, estão no abadão. Agora, onde está o Hades, o Sheol? Esse Sheol é para onde as almas vão, que nós já vimos o que acontece na hora da morte, elas vão para lá. Mas onde está esse lugar? A alma de nosso Senhor, continuando aqui o texto, fala, estava no Hades, entre sua morte e ressurreição no terceiro dia. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 9 e 10, mostra, sem sombra de dúvida, que, primeiro, a alma era o próprio Senhor, a sua pessoalidade. Porque foi a alma dele que foi para o Hades. E agora, parte 2, o segundo item. Onde o Hades está situado? Então, Efésios, capítulo 4, vamos ler lá. Efésios 4, versículo 9 e 10. Efésios 4, capítulo 4, é um dos textos, tem vários textos, vários textos que mostram isso. Efésios 4, versículo 9 e 10. Diz assim, Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, fica provado duas coisas. Que a alma do Senhor que foi ao Hades é a sua pessoa, porque diz que ele desceu. Só que o texto de Salmo 16 e Atos 2 diz que era a sua alma que estava lá. Então, sua alma é a sua pessoa. E o segundo ponto mostra também aonde que fica o Hades, porque se diz que ele desceu, então o Hades não está para cima, está para baixo. Ele desceu até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu na ressurreição e ascensão acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, primeira coisa, a pessoa que subiu é a mesma pessoa que desceu. E pelas palavras expressas que Jesus disse a Maria imediatamente após a ressurreição, é certo que ele não foi ao Pai na hora da morte. Então, aqueles que pensam que... Lembra que em Lucas capítulo 24 o Senhor Jesus fala para o ladrão arrependido, no capítulo 24 não, no capítulo 23, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí eles pensam que o Jesus foi ao céu com o ladrão. Isso não é verdade. Como que nós sabemos disso? Porque, primeiro, Efésios 4 está dizendo que ele desceu as partes mais baixas depois da morte. E Mateus capítulo 12, versículo 40, que também vai ser citado aqui mais para frente, vai dizer que como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no coração da terra. Então, durante os três dias e três noites, a alma dele não subiu ao céu. Quando ele falou para o ladrão, você vai estar comigo no paraíso, o paraíso para onde ele levou o ladrão, fica no centro da terra, dentro do Sheol. Entendeu? O Sheol é um lugar, o Hades, Sheol Hades, é a mesma palavra, Sheol em hebraico, Hades em grego, onde tem uma subdivisão interna, paraíso e lugar de tormento, Abaddon. E no meio deles, um abismo mais profundo ainda. Veja, o Hades, ele já está dentro do abismo do nosso planeta. Mas dentro dele, desse calabouço chamado Hades, existe uma divisão interna, iluminada, chamado paraíso, um lugar de delícia, para onde o Senhor foi com o ladrão. E existe também a parte do Abaddon de Fogo, onde o rico estava em tormento. E no meio das duas seções, um abismo, um precipício mais fundo ainda, que separa as duas seções internamente. O que prova que o Senhor Jesus não foi ao céu, deixar o ladrão lá, não tem paraíso nenhum lá no céu, onde Jesus deixou o ladrão, é que o texto de Efésios diz que ele desceu, após a morte. E o texto de Mateus 12, 40, fala que ele foi ao coração da terra, e ficou três dias e três noites lá. Ele, a pessoa dele. Só que o Salmo 16 e Atos 2, diz que era a alma dele. Então a alma dele é a pessoa dele, que esteve lá três dias e três noites. Aí você pode falar assim, mas será que nesse intervalo, por ele ser Deus, ele não foi lá em cima e deixou o ladrão do paraíso lá em cima? Não. Como que nós sabemos disso? Porque no texto de João, capítulo 20, versículo 17, ele fala para Maria Magdalena, quando ele ressuscita no terceiro dia, na madrugada do domingo, não me detenhas, porque ainda não subi. Isso está no perfeito do indicativo. A palavra grega é anabé. Deixa eu ver aqui, como é que se pronuncia essa palavra. Anabébeca. Anabébeca. Está no perfeito do indicativo. Ainda não subi. Anabébeca. Ainda não subi para meu pai. Então, se ele disse, na madrugada da ressurreição, que ele não tinha ido ao pai ainda, como é que eu vou acreditar que ele levou o ladrão no paraíso, no céu, diante de Deus? Se ele está dizendo, na madrugada da ressurreição, que ele não tinha ido lá ainda. Então, aonde que ele ficou esses três dias? Aonde, de acordo com Mateus 12, versículo 40, ele disse que ele ia ficar. No coração da terra, no Hades. No Hades, Sheol. E lá, nesse coração da terra, no Hades, Sheol, tem um paraíso. Tem uma sessão chamada de paraíso para onde ele levou o ladrão. Não sou eu que estou dizendo isso. É o texto da Bíblia em João 20, versículo 17. Então, quando você aí, que estiver assistindo, estiver achando que eu estou ensinando coisa errada, e que eu estou contrariando a ideia do que para onde os cristãos vão, essas visões que tem de crentes por aí, falando que foram lá no céu, viram um monte de gente lá no céu, não foi normal. Ele pode ter ido ao paraíso. E talvez devido a confusão da consciência dele na hora do êxtase, do arrebatamento, da experiência de EQM que ele tenha passado, ele confundiu esse paraíso como algo lá em cima no céu. Mas no céu mesmo, Jesus não foi deixar o ladrão. O ladrão desceu com ele ao Sheol. Prova disso. E o paraíso estava lá no Sheol. Porque ele falou que ele ia para lá, no mesmo dia depois da morte. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todavia, no João 20, 17, ele diz que ele não subiu ao pai durante esse tempo. Ele não tinha subido ao pai ainda, então ele não foi no céu. E se nós juntarmos o fato de que ele foi ao paraíso no mesmo dia, mas ainda não tinha subido ao pai até o domingo, e juntar isso tudo com Mateus 12, 40, dizendo que ele estaria três dias e três noites no coração da terra, ora, a conclusão é que, de fato, o paraíso está no centro da terra, dentro do Hades. Nosso irmão Lang continua, visto que sua ascensão ao pai ainda não havia ocorrido, fica claro que seu espírito humano, que ele entregara ao pai quando morreu, não era ele próprio. Ele próprio, o homem Jesus, é uma alma. Assim como nós. Nós somos uma alma vivente. Então a alma dele estava no Hades, ele desceu junto com o ladrão ao Hades, na região do paraíso, dentro do Hades. E o espírito, aquele pulsar de vida, ele entregou ao pai. As palavras também não admitem o pensamento, pois o homem não pode enviar de si mesmo a sua pessoalidade, o seu eu. Mas sobre Jesus, lemos que ele entregou o seu espírito. Ou como podemos dizer, expirou o espírito, exalou o espírito, sendo a reversão exata do ato da criação. Quando Deus inspirou, soprou o espírito no homem. Gênesis 2, 7. Portanto, o espírito humano não era Jesus mesmo. Era o seu espírito humano, mas não era ele mesmo. Ele era uma alma, também assim como nós. Mas parte da sua humanidade composta que ele poderia dispensar pelo ato da vontade. Ele foi o único homem que podia fazer isso. Entregar na hora que quisesse o espírito. O homem, os homens em condição normal, não possuem esse poder. Ele, o homem normal, tem de usar de violência para acabar com sua vida. Mas Cristo recebera esse poder do Pai. Segundo ele mesmo, afirmara que o Pai lhe dera autoridade para entregar sua vida por vontade própria. Em João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Isso foi uma coisa tão assombrosa que você já reparou que na hora da crucificação, quando está terminando a hora da morte do Senhor Jesus na cruz, o centurião fica estarecido. E ele confessa que Jesus é o Filho de Deus por causa do jeito que Jesus morreu. Por quê? O Senhor estava pregado na cruz. Geralmente, segundo os historiadores, a morte de cruz, tem pessoas que levavam três dias, quatro dias, cinco dias, até uma semana completa para morrer. Não era rápida. Tanto é que eles tiveram que quebrar as pernas dos ladrões para eles morrerem mais rápido. A morte de Jesus foi muito rápida. Ele ficou seis horas apenas crucificado. Quando ele viu que toda a obra estava consumada, ele decidiu entregar o Espírito. E ele falou, está consumado. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito. Depois de ele ter tomado a água, de tenho sede, foi uma das frases que ele falou. Ele disse, está consumado. E Pai, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito. E ele, por vontade própria, exalou o seu, o seu Espírito, o seu pulsar de vida. Ele entregou isso a Deus. Nenhum homem tem poder de fazer isso. Mas o Senhor Jesus tinha, porque ele disse que o Pai deu esse poder a ele. Em João 10, versículo 17 e 18. Quando o centurião viu que Jesus decidiu a hora de morrer, ele falou, não, isso não é humano. Esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Tanto pelo que ocorreu na hora da morte, os fenômenos ali ao redor da cruz e no mundo, na natureza, como o fato dele ver Jesus decidir na hora de entregar o Espírito. Isso nunca aconteceu com o crucificado. E o centurião deve ter visto muita gente morrer crucificado, mas nunca viu ninguém decidir a hora de exalar de si o seu Espírito. Mas o Espírito foi a Deus, exalado, contrastando com o fato de que o Pai, que Deus havia soprado esse, esse insuflado, esse alento de vida no homem e na criação. Agora Cristo decide entregar esse Espírito. Então, esse Espírito que foi a Deus não pode ser o próprio Jesus. Porque é dito, porque o próprio Jesus disse em João, capítulo 20, versículo 17, que ele não havia subido ainda ao Pai. Então, esse Ele tem que corresponder à sua alma, que estava no Hades. O que ele entregou ao Pai foi o seu Espírito humano, parte da sua natureza humana. Ele deixou na mão de Deus. Mas a essência da personalidade humana reside na alma, e a alma de Cristo foi ao Hades. Entendeu? Espero que isso tenha ficado claro. Se não tiver, pode depois escrever aqui no comentário e a gente vai respondendo, tá bom? Então, ali mostra que, primeiro, como a gente viu, Efésios, capítulo 4, versículo 9, 9 ao 10, mostra que a alma é o próprio Cristo. Ele não é um Espírito, ele é uma alma. E ele desceu, porque ele mesmo disse que não tinha subido. Então, a alma dele, que é ele, a personalidade dele, desceu ao Sheol junto com o ladrão, o Sheol Hades, junto com o ladrão. e ficou lá três dias e três noites. O Espírito, todavia, ele entregou a Deus, o seu Espírito humano. Mas ela não só mostra que a alma do Senhor é o próprio Senhor, é a própria pessoa dele, como em segundo lugar, ela mostra que esse lugar para onde Cristo foi fica nas regiões inferiores. O reino ao qual Cristo desceu, chamado Hades, em outras passagens que já citamos, está nas regiões inferiores da terra, conforme Efésios declara nitidamente. As escrituras sempre o situam lá e em nenhum outro lugar. É por causa disso que, de acordo com a tradução hebraica e também a tradução brasileira da Bíblia, a TB, que infelizmente é muito rejeitada, não é nem quase conhecida no meio evangélico brasileiro, mas existe uma boa tradução da Bíblia que é a tradução brasileira, TB. A tradução brasileira, junto com o texto hebraico, mais fiel ao texto hebraico, diz em Gênesis 37, versículo 35, palavras de Jacó que achava que José havia morrido. Então Jacó, que achou que José havia sido despedaçado por uma fera, diz, hei de descer, descer, hei de descer para meu filho ao Sheol. Agora, esse Sheol não pode ser a própria terra onde ele achava que ele ia encontrar José numa sepultura, porque, de acordo com o pensamento de Jacó, José nem estava numa sepultura. Os filhos dele falaram que o corpo de José havia sido despedaçado por uma fera, mas Jacó está dizendo que vai encontrar o filho dele num lugar onde ele vai descer e esse lugar chama Sheol. Então tem que ter um lugar no pós-vida e é lá embaixo, porque é descendo aonde ele vai encontrar o seu filho que ele achava que estava morto. Certo? E não adianta vir falar aqui como os testemunhos de Jeová e alguns adventistas falam que esse Sheol é o mesmo sinônimo de sepultura. Nunca! Eu desafio qualquer pessoa aprovar pra mim isso porque eu falo esse nunca assim tão intenso porque isso é um erro terrível. Nunca na Bíblia a palavra sepultura é correspondente ao Sheol. A palavra sepultura em hebraico é keber. Certo? Keber. Em grego é nemeion. Quando está falando do caixão, do sarcófago onde o corpo está, em grego é nemeion e em hebraico é keber. Sheol é um lugar extra fora da sepultura, abaixo no pós-morte pra onde as almas vão e Jacó achou que ia também lá encontrar o seu filho José que estava morto que segundo ele até o corpo estava despedaçado na terra em algum lugar por alguma feira mas a alma estava no Sheol onde eles se encontrariam e lá embaixo fica descendo porque ele fala hei de descer para o meu filho no Sheol Gênesis 37 versículo 35 é a primeira vez que o termo Sheol é usado na escritura certo? essa é a primeira menção e ele é localizado lá embaixo porque ele fala de descer pra encontrar então não adianta vir e falar não, mas é Sheol é sepultura não é sepultura não sepultura em hebraico é Keber por isso que quando você vai em Números capítulo 11 naquela naquele castigo de Deus sobre os israelitas no deserto quando eles com as concupiscências de comer em carne começaram a murmurar e o Senhor pra discipliná-los na concupiscência os os matou os disciplinou com morte e ali morreram os os que eram cheios de concupiscências então ali é dito que o lugar ficou conhecido como Keber Ot Hata Ava Keber esse Keber é sepultura em hebraico a terminação Ot Ot com O T mas a portuguesada põe Keber Ot com T mas em hebraico é Ot essa terminação Ot é plural feminino no hebraico assim como In é plural masculino o nosso é um plural neutro você põe S serve para o feminino e para o masculino no hebraico o Ot é feminino o In é masculino então Keber Ot Hata Ava é sepulturas dos concupiscências dos que tem concupiscência está muito claro ali a palavra sepultura é Keber e sepulturas plural Keber Ot In Grege de Meion nunca Hades e Sheol é sinônimo da da sepultura física é o lugar além para onde eles vão onde Jacó achava que encontrar seu filho ele está dizendo e o grande profeta Samuel quando Deus permitiu que viesse do mundo dos mortos para anunciar a destruição de Saúl permissão e evento que são excepcionais ele diz por que me inquietaste fazendo-me subir o texto hebraico cronista inspirado diz que era Samuel então não adianta vir dizer que não era foi uma permissão de Deus para punir o pecado de Saúl não tem nada da Bíblia aqui fundamentando necromancia e espiritismo não Saúl foi fazer uma coisa errada e Deus bloqueou o poder da feiticeira e trouxe Samuel de volta eu ainda vou gravar um vídeo aqui explicando o que aconteceu ali em Endor com mais detalhes eu não vou fazer isso aqui agora eu prometo gravar um vídeo aqui para falar disso mas você que comprou o livro do Hades do Robert Gouve eu já li muito material a respeito desse assunto inclusive um livro de um irmão que fez um apanhado histórico das interpretações de quem foi que apareceu ali para Saúl muito bom também mas o melhor material estudando esse assunto eu posso dizer aqui de sinceridade mesmo que eu li foi o material do irmão Gouve no Hades o lugar dos mortos lá ele explica certinho o que foi que aconteceu ali o que aconteceu foi um caso excepcional como o Lang também está confirmando mas não foi para validar a necromancia não pelo contrário foi para punir por desobediência o Saúl que Deus trouxe de volta Samuel para proferir juízo sobre Saúl e bloqueou o poder da feiticeira não permitindo que viessem demônios e sim que viessem anjos acompanhado do profeta Samuel eu vou comentar mais sobre isso no outro vídeo tá bom mas o ponto é que Samuel fala você me fez subir certo Cristo disse a respeito de Cafarnaum elevar-te as porventura até o céu descerás até o Hades Mateus 11 versículo 23 texto literal grego e também a tradução brasileira descerás até o Hades ele contrapõe a dimensão alta do céu com a profundidade do Hades no centro da terra tão certo como o céu está acima da superfície da terra o Hades está na direção oposta aí ele continua os leitores dos grandes clássicos os clássicos gregos não terão dificuldade em lembrar que no mundo antigo era comum a crença de que o lugar dos mortos estava dentro da terra não só entre os gregos mas entre outros povos também os hebreus e os gregos são aqui contemplados mas tem outros desconhecemos haver outra opinião na mente dos homens não devemos aceitar os detalhes e condições do lugar dos mortos sem a confirmação das escrituras assim como os detalhes e as condições descritos pelos escritores medievais como Dante você pega lá Divina Comédia de Dante eu tenho ali aquele poema lírico em língua italiana ele faz todo aquele arcabouço de várias de várias camadas do inferno e descrevendo detalhes e mais detalhes cada pecado capital sendo punido em um lugar nós não podemos concordar com Dante onde ele não tem o apoio da Bíblia mas os fatos e aconteceu é tudo fato real a Bíblia fala de um lugar dividido em seção de tormento e de bem-aventurança dentro do Hades é só você ler o texto de Lucas 16 versículo 19 e 31 com cuidado e você vai ver lá e confirmados como realidade se a escritura diz está confirmado como realidade e alguns detalhes também são confirmados como realidade os poetas fizeram com que os visitantes entrassem e saíssem daquele reino por meio de uma caverna ou abertura na terra semelhantemente o apocalipse apresenta hordas de demônios que sairão do abismo através de um poço ou abertura conforme apocalipse 9 versículo 1 a 11 tomamos a ideia central de cada caso para apresentar a concepção de que o reino dos mortos está dentro e no centro da terra certo? então é ali que está o Hades o que acontece na morte? o corpo vai para a sepultura o espírito vai para Deus que o deu e a alma desce ao Hades lá tem as seções divididas mas ela desce e onde está o Hades? no centro da terra nós vamos parar por aqui no próximo vídeo nós vamos entrar numa pergunta a pergunta que muitos cristãos fazem que tem pessoas que até criticam esse ponto de interpretação aqui porque falam que é uma heresia porque a pergunta é mas os santos os crentes santos que morreram não vão para o céu quando morrem? existe uma escola muito forte dos dispensacionalistas de Schofield e de outros aí que dizem que quando você morre agora antes de Jesus todo mundo ia para o Hades mas agora Jesus levou cativo o cativeiro e os santos agora os crentes salvos estão no terceiro céu no paraíso diante de Deus será mesmo? será que a Bíblia ensina isso? se as almas podem entrar diante de Deus sem corpos num estado de glória de beatitude por que elas tem que ressuscitar então para tomar os corpos? nós vamos ver que a Bíblia não ensina isso e não por favor não contenda comigo amado irmão que pensa diferente examina tudo e retenha o que é bom eu não sou dogmático nisso isso aqui não é fundamento de fé se você discorda amém nós ainda somos irmãos mas existem certas verdades da Bíblia e da nossa experiência cristã que não vão poder ser esclarecidas e nós não vamos crescer de maneira correta no entendimento do propósito eterno de Deus e da nossa própria das etapas da nossa própria salvação como por exemplo a glorificação e a ressurreição se nós não entendermos essas verdades então nós vamos estudar isso no próximo vídeo no próximo vídeo nós vamos responder essa pergunta será que depois da morte ressurreição e ascensão do Senhor Jesus os crentes agora em vez de descerem ao Hades sobem ao terceiro céu no paraíso o paraíso foi transferido para lá isso é assunto o próximo vídeo que Deus abençoe a todos espero que tenha ajudado se não ajudou examina tudo amado irmão o que for do irmão Daniel aqui joga fora só não joga fora o que estiver na sagrada escritura inspirada tá bom e que nós possamos crescer e nos edificar na nossa fé santíssima até o próximo vídeo que o Senhor nos abençoe amém eu peço perdão eu quero fazer um adendo aqui porque as vezes eu estou olhando para a câmera as vezes eu viro e ainda estou sendo treinado aqui como gravar tá meus irmãos não me perdoem agora sim até o próximo vídeo que Deus nos abençoe e continue nos edificando na sua palavra amém